Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Léo Massor, professor de judô quinto dano e fico feliz de você estar aqui com a gente no dia de hoje. Antes da gente começar o nosso treino, a gente tem que sempre agradecer ao nosso parceiro. Então, junto os pés, a mão bem próxima da coxa, bem. Nesse golpe, nós vamos treinar o De Shibaraya. De Shibaraya é um golpe de perna que eu vou precisar que o meu amigo avance a perna para eu poder completar o meu golpe. Então, primeira coisa, segura o judô gui, uma mão vai pegar o braço do meu amigo, e a outra mão vai pegar a gola do meu amigo, então eu vou desequilibrar ele para frente e vou varrer o pé dele, de forma que ele fique reto o pé, né? Nesse sentido aqui, tá bom? Ixi, mi, san, tá? Eu vou mudar de lado aqui para vocês verem essa questão da perna. Desequilibra o meu amigo e meu pé vai bem aqui de lateral com a sola do pé, com a sola do pé. Ixi, mi, san. Bem, nem sempre você vai ter o seu parceiro do treino, né? Às vezes você está em casa, está sozinho e você quer melhorar a sua técnica, tá? Eu pedi ajuda do meu amigo cadeira, tá? Pede para o papai, para a mamãe, uma cadeira que pode ser do escritório, que pode ser a da mesa da cozinha e tal, né? Lembra que eu mostrei com o Saulo que o De Shibaraya é na perna que está avançada. Aqui na cadeira fica fácil da gente entender a perna que está atrás e a perna que está na frente. Então, como é que eu vou treinar o De Shibaraya? Coloco o pé bem próximo do pé da frente da cadeira e eu vou bater com a sola do pé, com a parte carnuda do pé no pé da frente do senhor cadeira. Então, ó, apoia o pé, a perna que está do lado de fora, vem e bate na cadeira, ó. Ixi, mi, san, shi, go. E olha só, galerinha, que legal. Dá para a gente treinar mesmo de casa, né? Então, vocês têm tarefa agora. Vamos treinar o Osotogário, o De Shibaraya em casa com o senhor cadeira. Filma e manda para nós, tá bom? Abração e se cuidem, hein? Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar.